Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, terça-feira, 2 de agosto de 2022, nós vamos falar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio pela TOTS. Pagamento este, que vai render 10 centavos por ação, dividend yield de 0,38%. Para um amigo que não conhece a empresa, a TOTS é líder absoluto em sistemas e plataformas de gestão de empresas, entregando produtividade para mais de 40 mil clientes por meio da digitalização dos negócios. Investiu aproximadamente R$ 1,9 bilhão em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos para atender à exigência de 12 setores estratégicos da economia. Mais de 50% do market share no Brasil, entre os três principais players na América Latina. A TOTS atua principalmente no Brasil, mas possui clientes em mais de 40 países. 15 filiais no Brasil, 52 territórios franqueados, 10 centros de desenvolvimento, além de 5 filiais, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, México e Portugal. E 2 centros de desenvolvimento nos Estados Unidos e México. No TOTS investe, cotação de fechamento de hoje de R$ 26,54, mínima em um ano R$ 23,20 e máxima R$ 40,60. 0,83% o dividend yield dos últimos 12 meses, acumulando nesse período uma desvalorização de 27,13%. Pagamento a título de juros sobre capital próprio no montante de R$ 60,5 milhões, o que irá proporcionar R$ 10 centavos por ação. Ação de TOTS 3. Data com o próximo a quinta-feira, 4 de agosto. Data com o data final para o investidor fechar o pregão proprietário do papel para fazer juros a esse pagamento de provento. Sexta-feira, dia 5, é a data X. Pagamento já no mês seguinte, no dia 23 de setembro. E este pagamento de R$ 10 centavos por ação em relação à cotação de R$ 26,54, proporciona para você, amigo investidor, um rendimento de 0,38%. Agora vamos ao histórico de pagamento de proventos dos últimos 5 anos, 2018 a 2022. Dados coletados no status investe e cotação de proventos até 20 de maio de 2020, ajustados por desdobramento. 2018, a TOTS pagou R$ 11 centavos por ação em proventos. Valor que cai em 2019 para apenas R$ 9 centavos por ação, R$ 9 centavos. Menor valor acumulado em um ano nessa série histórica. A partir daí cresce até 2021. 2020, R$ 19 centavos. 2021, R$ 28 centavos. Melhor valor acumulado aí em um ano pago por ação para o investidor. Em 2022, ainda está aqui ainda o valor R$ 23 centavos a parcial. Em termos de cotação, cotações de fechamento de ano, 2018 R$ 8,87. Menor cotação de fechamento de ano nessa série histórica. E este valor cresce até 2021. 2019, R$ 21,27. 2020, 2021 R$ 28,64. 2022, pequena queda R$ 26,54. Já em termos de dividend yield, 2018 R$ 1,28%. O melhor dividend yield nessa série histórica. Esse valor cai em 2019 para 0,42%. Já no ano seguinte, o menor valor de dividend yield nessa série histórica. A partir daí, cresce até 2021 como os valores de proventos. 2020, 0,66%. 2021, 0,98%. E a parcial está em 0,87% de dividend yield. Ou seja, nos últimos quatro anos, abaixo de 1% de dividend yield. Mas vale ressaltar para o investidor. Pagamento passado não é garantia de pagamento futuro. E o dividend yield não deve ser indicador único em vossas análises. E onde nós podemos acompanhar anúncios e pagamentos de proventos pela TOTS. Com certeza aqui no YouTube, nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Sempre trazendo vídeos atualizados e detalhados para um amigo investidor. Também nosso Twitter, Instagram, grupo do Telegram. Três locais onde a informação chega ainda mais rápido. E quer participar do grupo do Telegram? Não tem mistério, é muito simples. É só acessar o link existente na descrição desse vídeo. Também se cadastra lá no R da TOTS para receber através de e-mails, informações atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like. Gestos simples, mas que ajudam bastante o YouTube a reconhecer como um conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas e contribuindo para o crescimento do canal. Talvez se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhe, interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e as sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite. Se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.